Olá atletas, bem-vindos ao vosso HomeWOD de domingo, dia 7 de fevereiro. Hoje temos um WOD composto por um aquecimento e um HeroWOD. Leiam sempre os treinos até ao final, vejam sempre o vídeo, tirem as vossas dúvidas com os treinadores. Hoje connosco coach Carlos Aruz para demonstrar o nosso treino, uma vez mais. Começamos com o aquecimento de duas rondas para qualidade. Temos então 5 walkouts, partindo da posição de pé, vamos colocar as mãos no chão, deitamos e voltamos à posição de pé. Vamos tentar manter as pernas relativamente estendidas durante todo o movimento. De seguida temos 10 Samson's, mais flexão lateral do tronco, relembrando o Samson, alongamento da perna e flexão para o lado da perna de apoio. Temos então 10 repetições. De seguida com uma carga, já sabem as cargas que nós usamos, poderão ser o Altair, o Kettlebell ou um Odd Object, uma carga feita por vocês. Temos 15 Deadlifts. Colocamos a carga do chão e terminamos com o corpo em extensão. São então 15 Deadlifts Standard com o vosso Dumbbell, Kettlebell ou Odd Object. E por último, com a corda de salto, 20 Single Unders. Vamos ter bastantes saltos à corda no Odd. Vamos começar por aquecer o salto à corda. São então 20 saltos à corda, são duas rondas para qualidade. Hero Odd 2. Temos o Captain Tom, é um Hero Odd recente, tendo em conta que este senhor morreu há pouco tempo. Aconselho todos a lerem a história deste Hero Odd, está colocado o link na Regibox. E começar com um pequeno aviso. É um Hero Odd, como quase todos os Hero Odd, é um Hero Odd duro. Vai apelar bastante à vossa resistência, quer física, quer mental. Portanto, leiam o Odd por inteiro e vejam logo à partida se acham sensato fazer alguma adaptação para que o Odd mantenha intensidade, mas ao mesmo tempo qualidade também. É um Odd que terá uma duração compreendida entre 45 a 60 minutos. Nós aqui no Home Odd vamos limitá-lo a 60 minutos. É um Odd que começa com uma primeira parte e depois tem um Buy Out, como segunda parte. Iniciamos com 10 rondas de primeiro exercício. Lunges, 30 lunges. Lunges à frente, lunges standard. As mãos podem ser colocadas lado a lado, mãos na cintura, mãos na cabeça, como quiserem. Temos então 30 lunges. Seguida, com 2 halteres, se tiverem, têm 4 Devil Presses. Relembrando, Devil Press, trabalho composto. Colocamos a carga no chão. Daqui temos um Burpee e daqui, num movimento apenas, temos um envio da carga para cima da cabeça com apenas um movimento. Caso não tenham 2 halteres ou 2 Kettlebells da mesma carga, podem fazer este movimento e mantêm as 4 repetições com apenas um halter ou um Kettlebell. Trabalha o mesmo, Burpee e um Ground Overhead. Neste caso, o Snatch será o mais eficaz. O terceiro exercício são os Air Squats, standard. São 19 Air Squats. Os números deste WOD prendem-se depois com a simbologia do WOD em si. Está explicada também na Regibox. E, por último, 20 Double Unders. Agora sim, saltos duplos. Com a nossa corda de salto, executamos 20 Double Unders. São, então, 10 rondas desta sequência. 30 Langes, 4 Devil Presses, 19 Air Squats e 20 Double Unders. Após concluírem as 10 rondas, têm, então, um ótimo buyout de 100 Burpees. Burpees standard, tocado com o peito no chão, subida e um pequeno saltinho com as mãos acima da cabeça. E é a nossa proposta de WOD para hoje. Uma vez mais, leiam o treino até ao fim. Vejam quais as adaptações que são necessárias. Vejam se é preciso adaptar um pouco o WOD em si. E é a nossa proposta. Desejamos a todos um ótimo Hero WOD. Não se esqueçam de fazer a aula de Home WOD já já a seguir este treino. E desejamos a todos um ótimo final de semana. Encontramos-nos amanhã, segunda-feira, para mais um Home WOD. Até lá. Bom fim de semana. Tchau.